Salve, salve galera aqui, curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu tô trazendo Rainbow Six Siege, rapaziada, faz tempo que eu não trago Rainbow Six pro canal, tô trazendo aqui, espero que vocês gostem, foi uma partidinha aqui no modo evento, um evento novo que tá tendo no jogo, espero que vocês gostem, se vocês quiserem jogar comigo, rapaziada, Rainbow Six no PC, é só mandar o nick de vocês aqui nos comentários que eu adiciono e depois a gente joga junto, esse vídeo aqui, rapaziada, eu gravei aqui e achei uma partida bem legal, então resolvi postar pra vocês, não vai ter narração minha, eu tô bem concentrado na partida, então é isso aí, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo e vamos que vamos, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! janela, janela! Oh, valeu aí, mira! Você é muito boa, mano! Sai louco! Um cara aí! Vai! Foda-se! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entrem aqui. Cantos descobriram a localização de uma bomba. Dez segundos restantes. Faltam cinco segundos. Os atacantes estão a caminho para desativar a bomba. Uma bomba foi localizada. A bomba foi localizada. Tancos avistados. Vendas através do eterno ar. Tancos avistados. Tancos avistados. Tancos avistados. Tancos avistados. Tancos avistados. Defensor deixou a área de combate. Defensor desprotegido. O defensor se aproxima da zona de perigo. O defensor está desprotegido. O agente defensor deixou a zona de operações. Estou recarregando! O defensor se aproxima da zona de perigo. O defensor se aproxima da zona de perigo. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Aplausos Subindo nossas defesas. Defesas ok. Repondo carregadores. O Magnete cuida da gente. Defesas ativadas. Eles estão aqui. O Drone inimigo se aproximando, iniciando com Thay. Veja o Magnete como seu amuleto da sorte. Perímetro de defesa ativo. Repondo carregadores. Escala na tua esquerda, ó. O inimigo está prestes a escanear a área. O Drone inimigo enviado para escaneamento. O Drone inimigo está ativando você. O Drone inimigo está ativando você. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Dá uma calha. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara, mano. Não dá a cara não. Ele tá maluco, tá pirado Eu já vi tanta gente doendo a cara, faltando 10 segundos pra pegar aqui e me perder Que eu fico desesperado De boa, pô, de boa Que eu fico desesperado Atacantes precisam localizar e desativar as bombas Os atacantes descobriram a localização de uma bomba Restam 10 segundos pra inserção Restam 5 segundos Não sei o que que é útil, né? É fácil, fácil Deslocam pra desativar uma bomba Desafiada, donas, explosão Atacante derrubou o desativador de bomba Não sei o que é útil, né? Não sei o que é útil, né? Não sei o que é útil Desabilitando eletrônicus Atacante derrubou o desativamento Abre o espaço Abre o espaço Drona 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 Ativado 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 Desativador de bomba O que é isso? ele caiu, ele caiu meu deus do céu partida boa, errou partida boa boa, boa, boa meu deus será nosso incorporado dará de novo o pensou